Jovem de 23 anos morreu após cair de um caminhão-furgão por volta das 19h30 de sábado na BR-376 em Marialva. O acidente aconteceu nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal e, segundo informações, Mário Pimentel Barbosa, 23 anos, estava pegando rabeira no caminhão, se desequilibrou e caiu na pista de rolamento. O perito do Instituto de Criminalística Luiz Clemente esteve no local e tem mais detalhes. Na realidade, pelo que pode ser levantado, é que o indivíduo que veio a falecer na rodovia em razão de acidente, ele estava trepado na região posterior do caminhão, caminhão-furgão, e em razão disso ele acabou caindo do caminhão e veio a óbito no local. E sofreu fraturas e lesões graves e veio a óbito no local. Pelas informações, o motorista já tinha percebido que a pessoa ali estava trepada ali na parte traseira do caminhão, orientou o rapaz, mas o rapaz voltou a subir ali no caminhão e, infelizmente, acabou morrendo. Procede esta informação? A informação que nos passaram, populares ali, inclusive tem uma testemunha, é que anteriormente a vítima teria subido, estava trepada no caminhão, na parte posterior do caminhão-furgão, e aí o caminhoneiro foi avisado. Ele parou o caminhão e a vítima desceu. Aí ele imaginando, depois que a vítima se afastou do caminhão, conforme a informação do condutor do veículo, ele voltou, subiu no caminhão e seguiu o seu trajeto. E quando estava próximo do posto policial, aí ele recebeu uma informação que a pessoa estava ali, quando ele foi parar, a vítima já tinha caído e sofrido as várias lesões no corpo e vindo a óbito no local. Pelas informações também, quando ele caiu ali, a vítima caiu na rodovia BR-376, posteriormente um outro veículo que estava atrás, acabou ali atropelando ele. Olha, isso a gente não pode precisar, porque vestígio específico desse tipo de lesão, ainda não temos. O corpo vai ser mandado pelo Instituto Médico Legal para exame complementar, mas apurado. Porém, o próprio veículo a 60 por hora, ele desloca em torno de 17 metros por segundo. Então a vítima é lançada pelo princípio da inércia, se ela cai, ela não fica parada no próprio local onde ela cai. O corpo tende a continuar o movimento. Então essa continuidade do movimento também propõe a produzir graves lesões na vítima. Legenda Adriana Zanotto